Preparo a próxima multa, a 1, roda a perda, a 1, e fai o nome do peira, a 1, para 5 mil, para cima, para cima, a 1, vai soçar, vai soçar, vai soçar! Açai! Aê! Aê! Aê, sacan! Vai, sacan! Vamos atar! Vai, sacan! Vai, que ele cansa a roda! Aê, aê! Aê, mais um, mais um! Aê, mais um, mais um, 3! Aê! Aê! Vai dançar! Vai dançar! Juta! 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 Está com o seu! Está com o seu! Aê! Vai dançar! O que é isso? 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 O que é isso?